Nós tivemos aí o bom de bola, seria o nosso bom de bola, nós tivemos hoje o pontapé inicial com os jogos e eu tive aí de manhã já correndo atrás aí dos campos, a gente traz uma imagem aí do bom de bola que seria aí o pontapé inicial. Aí no campo Ayrton Santos, que é no campo do Zé Rico, né? Nós tivemos aí esse jogo 4x0, que é a segunda partida que aconteceu aí de manhã. Olha pra você ver como é que tá bonito o campo da Ayrton Santos. Aconteceu de manhã aí no campo da Ayrton Santos, o Osmar, seria o Osmar Guaraci Freitas jogando contra a equipe do Osmar Guaraci Freitas, né? No campo do Frigô Santos. Tá tudo errado essa programação, né? Então, contra o Frigô Santos, esteve jogando aí o bom de bola, né? Então, a gente lembra pra vocês, molecada, que tem jogos nesse sábado, hoje o dia inteiro, dia 11 voltando, nós temos o dia 14, né? Também a primeira fase. São três rodados na competição do bom de bola. Então, aí os meninos fazendo gol do bom de bola, segunda-feira, viu Zé? Segunda-feira eu trago todos os resultados, os detalhes do bom de bola aqui de Apucarana. Então, vamos lá.